Isso aqui foi uma dica de um vizinho que eu fiquei completamente apaixonada que eu fiz pra mim, olha só eu peguei todos os isqueiros que eu tinha pela minha casa envolvi aqui numa fita isolante meti um clips então eu ando na minha bolsa eu deixo pela casa toda quando eu botão de elevador eu só aperto com isso aqui aí depois eu vou lá e queimo o vírus aí é cartão de crédito, maquininha aí eu vou lá e queimo o vírus acabou pesqueiro, fita isolante meti um clips e aí aperta tudo e queimo o vírus Amei! Minha dica! E aí E aí E aí E aí